No canal aberto desta quarta-feira, você vai saber mais sobre Fashion Law, um novo ramo do direito. E no quadro Saúde Animal, o assunto será a hérnia de disco em cachorros. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. E no quadro Saúde Animal